O que a gente quer que o Bolsonaro faça e ele não faz? Que ele renuncie, mas isso ainda não aconteceu. Oi, 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 nosso primeiro vídeo de 2021. Um feliz ano novo, um ano com vacina e muita luta pra todas e pra todos nós. Começando o ano com a invasão do Capitólio pelos supremacistas brancos norte-americanos. Numa evidente tentativa de golpe, coordenada pelo presidente dos Estados Unidos a partir das suas redes sociais, que nos deixa lições. A primeira delas, a reflexão sobre a postura da polícia diante dos supremacistas brancos que invadem o Capitólio e a maneira como a polícia sempre se organiza pra garantir a lei e ordem quando as manifestantes ou os manifestantes são os homens e mulheres negros norte-americanos. Acompanhem o que disseram alguns militantes do movimento negro aqui do Brasil sobre isso. Além da postura da polícia, vocês viram as imagens das selfies das polícias com os manifestantes? Remete pra vocês algo relacionado ao nosso país? Quantas vezes nós vimos isso nas manifestações dos nossos adversários aqui no Brasil? Acredito que também nos deixa grandes lições sobre como precisamos nos unir pra derrotar Bolsonaro. Por aqui, a gente sempre insiste que o exemplo das figuras públicas também é transformador da vida na sociedade brasileira. E é por isso que as palavras do presidente são tão nefastas no momento como que nós estamos atravessando. Quando muito acometido de uma gripezinha. Não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá certo? Eu não vou tomar vacina. E ponto final. Eu não vou tomar. Se você virar o jacaré, é problema de você, pô. O Brasil tá quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. Mas tem gente que quer se associar com esse presidente, que não articula vacina, que não compra seringa, que diz que o Brasil está destruindo, que a única coisa que a gente quer que ele faça e ele não faça, que é renunciar. No final das eleições de 2020, todos nós comemoramos a derrota de Bolsonaro. Mas nós já dizíamos, o bolsonarismo não saiu derrotado. Vejam o caso de Porto Alegre. O prefeito municipal revogou todas as medidas que garantiam o distanciamento na vida social da cidade, as regras sanitárias. E também, em 2021, estabeleceu que o chamado tratamento precoce, tratamento criminoso com medicações não comprovadas, será implementado na cidade. A impressão que a gente tem por aqui é que 2020 chegou em Porto Alegre atrasado. Tem gente que diz que essa é uma batalha entre esquerda e direita. Quem acompanha o mundo e mesmo o nosso país sabe que isso não é verdade. Essa é uma batalha em defesa da vida. Talvez por isso tenha sido tão difícil montar um secretariado e conseguir um secretário de saúde. Falando em secretariado, vocês viram, né? Lotado de mulheres, super representativo da nossa cidade. Mas além dos cloroquiners, aqui também está vigorando a pitocracia. Tem a filha daquele deputado que desfilou por aí dizendo que a gente ia liberar a carne do cachorro. Foi porque eu mereci! Tem o filho dele próprio que tornou-se vereador com aquele jeito. Chama o secretário pra cá, leva o secretário pra lá. O pai tá ruim! É a verdadeira meritocracia da extrema-direita brasileira, a chamada pitocracia. É o governo da cloroquina, da pitocracia e também dos acusados de improbidade administrativa. É por isso que é tão importante que nós não deixemos de nos organizar e lutar em 2021. Nesse primeiro momento, a nossa luta deve se dar em torno da vacina, da garantia da vacinação pelo Sistema Único de Saúde, pra que todos e todas possam se vacinar. Mas nós precisamos nos vacinar pra poder lutar pra tirar Bolsonaro da presidência da República. Nós precisamos garantir a derrota do bolsonarismo, das suas ideias nefastas, nas nossas cidades e no nosso país. Seguimos na luta! Se tu gostou desse vídeo, compartilha nas tuas redes sociais. Essa iniciativa é financiada com os recursos da venda dos nossos livros e do Apoie-se.